Good evening, droppers! E aí, tudo bem com vocês? Carla Moraes com aquele nosso Evening Drops de hoje. A expressão que eu selecionei pra nós é It's only a matter of time ou então It's just a matter of time que é a mesma coisa e que significa é só uma questão de tempo. Beleza? Vamos aos exemplos. Now you know that it's only a matter of time. Agora você sabe que é só uma questão de tempo. It's only a matter of time before they come get you. É só uma questão de tempo antes deles virem te pegar. Que medo! It's just a matter of time before the owner realizes his car has been stolen. É só uma questão de tempo até que o proprietário perceba que seu carro foi roubado. Uh-oh! I think it's just a matter of time before your little act gets busted. Então, eu acho que é só uma questão de tempo antes que seus pequenos atos sejam descobertos. Eu achei algumas músicas que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Entre elas tem Elvis Presley. Né? Clássico também. E, então, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, tá bom? Eu volto amanhã pro nosso Morning Drops. Um abraço! Pô!